Feliz aquele que crê nas promessas de Deus Você crê, eu creio Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Se sou fiel no povo Ele confiará mais Se sou fiel no povo Meus passos guiará Se sou fiel no povo Ele confiará muito, muito, muito mais Se sou fiel no povo Se sou fiel no povo Se sou fiel no povo Eu creio nas promessas de Deus 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 Eu creio nas amordu Eu creio nas promessas de Deus Eu creio pourmore Você creio nas promessas de Deus Meus passos guiará Se sofrer o povo Ele me confiará mais Se sofrer o povo Meus passos guiará Só vocês Eu creio no poder de Deus Eu creio no poder de Deus Eu creio no poder O meu Senhor Eu creio no poder de Deus Eu creio no poder de Deus Eu creio no poder O meu Senhor Com a alma junto Se sofrer o povo Ele me confiará mais Se sofrer o povo Meus passos guiará Se sofrer o povo Ele me confiará mais Se sofrer o povo Você Os nossos dias Boa, Boa, Boa Que lindo, que lindo E não para Deus abençoe vocês Tenho muito amor Família, vida ho Um é Deus Eu creio no poder de Deus D CEU EU Eu creio no poder de Deus A CIDADE NO BRASIL